Ali onde eu reconheci minhas ilusões banais Eu era o caraco que sobrou por coisas que ignorei Até no lugar mais baixo Ali onde me desfaço Ouvir bem perto Teu respirar E a Tua voz me encurralou Ouvir bem perto Teu respirar Um caminho de final feliz Ali onde eu reconheci minhas ilusões banais Eu era o caraco que sobrou por coisas que ignorei Até no lugar mais baixo Ali onde me desfaço Ouvir bem perto Teu respirar E a Tua voz me encurralou Ouvir bem perto Teu respirar Um caminho de final feliz Ouvir bem perto Teu respirar E a Tua voz me encurralou E a Tua voz me encurralou Ouvir bem perto Teu respirar Um caminho de final feliz Um caminho de final feliz Ouvir bem perto Teu respirar Ouvir bem perto Teu respirar Um caminho de final feliz Ouvir bem perto Teu respirar E a Tua voz me encurralou E a Tua voz me encurralou Ouvir bem perto Teu respirar E a Tua voz me encurralou Um caminho de final feliz E a Tua voz me encurralou Ouvir bem perto Teu respirar Umoooooo E a Tua voz me encurralou Um o